O leão é o animal mais conhecido da África, mais do que qualquer outro animal do continente. Passando até 20 horas do dia dormindo ou descansando, os leões são os mais preguiçosos dos grandes felinos. Eles podem ser encontrados deitados de costas com os pés para cima ou tirando uma soneca na sombra. A leoa é extremamente ágil. Uma leoa é inteligente, trabalha com estratégias de caça. Depois de ser capturada por um felino, dificilmente a presa consegue escapar. Mas isso não é uma regra. Já vimos a leoa levando a pior ao atacar uma zebra. Atacando búfalos. Ou até mesmo atacando um gnú. Mas no vídeo de hoje uma leoa vai levar a pior ao atacar uma palanca. A palanca é uma espécie de antílope. Esse animal tem pescoço curto, rosto comprido e crina escura. Tanto os machos quanto as fêmeas possuem chifres anelados impressionantes que se erguem verticalmente e se curvam para trás. Essa leoa ataca uma palanca e leva várias chifradas. É impressionante. Esse antílope usa como arma de autodefesa seus enormes chifres que podem medir até 165 centímetros. Veja novamente a chifrada que a leoa sofreu. Se gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino. Veja outros vídeos aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.